E aí, vai para esse lado aqui, vai para cá. Vem? Vai lá pelo lado em cima. E aí, Cacau? Nossa Senhora! Primeira vez na nossa cidade essa história, Senhor. Não entra muito não, tá? Não vou entrar não, vou ficar só até aqui. É perigoso cair as coisas em cima da cabeça do povo, hein? Senhor, não entra não, Senhor. Não entra não, porque é perigoso.